Set Speeds Baby Just to make this Entrei no boda bitch quero foda Mas hoje eu não ligo porque ela tá toda Armada vem com sua farda Vou cometer vai me levar na esquadra Já nem reclamo Porque ela só quer o mesmo esse dama Tipo o sotanas Lhe levo já sabes o plano Na suíta e bala e deixamos a esquita E debaixo do lenço só tínhamos nojo Boca bonita me perco na voz Bike apagado ninguém liga hoje Depois de um fumo que até já não durmo Ligo a consciência que nem seu turno Quiri quiri boda boda Só tamo a lesgueira Fogueira mano Ouçou que eu curti meu fumo Mas que acho que eu não estou bem Futei no cotão flash Tão que eu te negando Estamos se bem Na busca que vi na graça Ode ela tá cagando Menos game Olha o drag Yeah, yeah Bassi tá alto eu sou guero Baby se eu liqueiro perro Cabece do niga quero Tamo na barra eu sou guero Como niga estou no guero Pedi quem fala no perro Me leva lá já não quero Sorry baby to com roll Me iluminas tipo o sol Dona drena look em mim Fares a tocar em mim Copo tá cheio de jeans Como a niga Billie Jean Farto de pegar o deal Mais um alho mais um eu Enche meu copo quero ficar louco Dá-me entrega corpo também dá mais foco Depois de uma dica beijo no pescoço Jandário de vela tá mais toda bela Ela é toda bela Lixamo da escala Curtida minha bula dentro da favela E eu já to mais caro Debrei do teu arido Nesse momento baby as somebody Nossa cor é gordinha mas vai mais queixo Nós to bem Vem teleco tão flash Tão que tanto niga Nós tamo se bem Olha a busca que vi na graça Ode ela tá cagando Bem longe game Rola ver game Entrevista na hora Não quero conversa Niga eu to no boda Curtida magrela Me dá muita etama É só que eu da Patrícia Porém não faria que tu nem imaginas Tamo junto Puxo puxo tipo xixa Tu nem imaginas Que eu com tu te viola Nesse copo eu toco 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 E aí dama rebola tipo Tão na aranha Tão me dar olhada Reira tá no banco Tu és minha panca A dama não reclama Depois é rabunda Vão me dar lá fora Dama só bedece Tu sabes que o Peter vai multar de stress Só quero curtir minha forma Mas cresco Nós to bem Vem teleco tão flash Tão que tanto niga Nós tamo se bem Olha a busca que vi na graça Ode ela tá cagando Man, I know it's game All the love that I can